Olá, no programa de hoje uma conversa sobre fraternidade para quem deseja praticar e para quem precisa receber. Tem também receita de peixe para quaresma e muito mais para você. O Brasil das Gerais está começando. Quarta-feira de Cinzas é dia do lançamento da Campanha da Fraternidade promovida anualmente pela Igreja Católica em todo o mundo. Por isso, o programa de hoje propõe uma pausa para reflexão. O que é fraternidade para você? Como pessoas e projetos têm mudado a realidade de comunidades dentro e fora do país? Para essa conversa, recebemos hoje a Camila Castro, que é idealizadora do projeto Um Olhar para a Rua, a Rosa Werneck, advogada e idealizadora da ONG Solidariedade, que tem apoiado pessoas que perderam tudo nas últimas chuvas, e a Cláudia Kiavegato, que é médica voluntária da organização Fraternidade Sem Fronteiras. Bem-vindas, muito obrigada pela presença. E na nossa bancada de hoje tem receita de peixe para a quaresma com o chefe Daniel Dalsin. Bem-vindo, Daniel. Obrigada pela presença. Conta para a gente o que você trouxe. Eu trouxe uma mistura, uma muqueca capixaba, fiz uma coisa mais indiana com um baiano, e uma coisa mais clássica, com molho branco. Ou seja, passado aí os excessos do carnaval, é hora dessa reflexão ser feita aí intimamente, e da gente também cuidar mais da nossa saúde, né? Peixe é sempre bom. Muito bom. Já já a gente volta a conversar. Gente, no dicionário, Fraternidade é descrita como um laço de parentesco, irmandade, e também como união e afeto de irmão para irmão. Mas para muita gente, até por causa da campanha da Igreja Católica, ainda está muito ligada à religiosidade, quando na verdade a fraternidade diz respeito a um sentimento que é universal, né? E para vocês, o que é fraternidade? Olha, a gente gosta muito de falar na fraternidade que, na verdade, é sermos um só povo e um só coração. Isso é realmente o que a gente acredita. No mundo em que todos nós podemos ser considerados irmãos, e quando você olha para o outro como irmão, você não consegue deixar de perceber a necessidade dele e ajudá-lo, vendo tudo que a gente tem, às vezes com muita abundância. Caminha junto com a solidariedade. Sim, e na ideia de ser sem fronteiras, assim, o meu irmão que está aqui do meu lado, o meu irmão que está longe de mim, independente da sua religião, da sua raça, da sua opção sexual, da sua escolaridade, independente de qualquer limite geográfico, qualquer coisa que possa separar e segregar, a ideia é que sejamos um só povo nesse globo. É isso aí. Rosa? Eu acho que é uma interiorização, e depois dessa interiorização, é você poder colocar em prática um pensamento que nasceu dentro da sua alma. Então, você só consegue fazer algo pelos outros quando você se coloca diante do problema e no lugar do outro. Então, por exemplo, lá na nossa ONG, nós temos vários tipos de religião, nós temos vários tipos de pensamento, mas esse é o nosso lema. Se nós não nos colocarmos no lugar do outro, nós não conseguimos fazer um trabalho. Porque, senão, é simplesmente você ir, doar e voltar para a sua zona de conforto. E não é isso. Essa zona de conforto, ela tem que ser exteriorizada para o outro, como se você estivesse vivendo aquele momento junto, sabe? Empatia, né? Essa empatia. Então, esse amor, o que a gente chama de amor, essa interiorização, e que a gente, eu vou até usar um termo muito chulo, que a gente precisa vomitar para tirar de dentro de nós e jogar para o outro o que existe de melhor. E depois isso é devolvido. Devolvido para a nossa alma. De volta, né? Exatamente. É bacana isso mesmo, porque a gente sente muito isso. A partir do momento que você começa a ajudar, num primeiro momento, a gente tem aquela sensação de vou doar, vou dar. Você recebe mais do que você doa. Muito mais. A sensação é sempre. Porque você vai para estender a mão e volta com o coração cheio. Completamente. É muito mais gratificante do que o que você está fazendo pelo outro. É o que você recebe dele. Eu imagino que deve ser o seu caso quando você está com um morador de rua, que é o seguinte, não adianta nós chegarmos num lugar, fazermos as coisas e simplesmente levar. Se a gente não parar um momento e ouvir aquela pessoa que está ali... A maioria só quer uma conversa, um abraço, o seu tempo. Não o que você está levando. E como é que surgiu essa ideia, Camila, do projeto Um Olhar para a Rua? De dar esse olhar. Há quase três anos, seis amigos, nós éramos em seis, e resolvemos, numa noite, ir para a rua ver a realidade dos moradores. Ninguém tinha ideia do que a gente estava fazendo. Era só mesmo conhecer o que o pessoal vivia. Era um incômodo o pessoal de cada um de vocês? A gente reclama muito. A gente reclama muito. Por que isso não está bom? Por que eu não consegui comprar aquilo? Porque faltou. Porque os governos não olham para as pessoas. Mas a gente não sabe o que as pessoas que estão ali estão passando. A gente julga muitas pessoas. Isso de forma geral. Então a gente queria ver de perto o que era aquilo ali. E resolvemos. Numa madrugada, compramos alguns pães, leite e fomos para a rua. E eu voltei com o pensamento que eu não podia ser indiferente ao que eu tinha vivido aquela noite. Eu não podia ir embora para casa e no dia seguinte levantar da minha cama, cuidar dos meus filhos, como se nada tivesse acontecido. Eles precisam da gente. Isso tem quanto tempo? Isso tem dois anos e oito meses, mais ou menos. E aí sua vida mudou de lá para cá? Completamente. Aí eu comecei. E aí você convivir de um amigo, você posta uma foto, e aí vai vindo gente. E hoje a gente tem mais ou menos umas cento e cinquenta pessoas. Que bacana, né? Você já conseguiu estender aí esse sentimento. É muita gente que procura, às vezes falando, eu queria fazer alguma coisa e não sabia por onde. E eu e o caminho, a gente tem ele ali. Foi seu caso também, Cláudia? É super interessante isso, sim. Porque é uma coisa, assim, eu não tinha noção da dimensão que isso pode tomar. Então quando eu comecei a ser voluntária na organização, na Fraternidade Sem Fronteiras. Como médica, né? Como médica. Eu fui porque meus amigos estavam envolvidos, então achei interessante. Tem quanto tempo? Isso faz cinco anos. Desde a primeira vez que eu fui. Primeiro eu apadrinhei umas crianças, porque a organização funciona através de apadrinhamento. É o coração do nosso projeto hoje. Então com cinquenta reais mensais, você contribui para qualquer um dos projetos, dentro dos numerosos projetos que a gente tem no Brasil e no exterior, realmente com essa ideia da ausência de fronteiras, de ser sem fronteiras. E aí, para você ser padrinho, você contribui com esses cinquenta reais por mês e ganha esse direito de visitar qualquer um dos projetos que você quiser, né? Para conhecer, para interagir. Mas não com a viagem paga, né? Não com a viagem paga. Porque tem gente que tem essa ideia. Na verdade, todos nós que somos voluntários, hoje eu coordeno caravanas de saúde, porque eu fui me envolvendo cada vez mais, e às vezes as pessoas pensam, ah, a fraternidade paga a sua passagem. Na verdade, não. Você vai fazer turismo. A gente trabalha muito e realmente todo o dinheiro que entra de apadrinhamento, ele é utilizado nos projetos e todas as pessoas que trabalham para o Fraternidade Sem Fronteiras são voluntários, não recebem salários, exceto realmente os trabalhadores diretos que estão ali cuidando da administração, que tem que ser contratados. Mas toda a diretoria, os coordenadores, o corpo de voluntários, eles não recebem nada por isso. Pelo contrário, a gente paga para ir nas caravanas e ao longo do ano tem caravana rolando de saúde, de educação, de agricultura, caravana geral. Cada grupo leva o que pode para desenvolver essas comunidades. Trabalho não falta, né? Não falta. E as pessoas vêm atrás de nós, voltando aqui no gancho, você vê que o bem ele tem pernas longas, mas ele é silencioso. Às vezes a gente olha noticiário e é bacana a gente ter esse espaço aqui de falar sobre fraternidade, sobre solidariedade, porque muitas vezes o mal é barulhento. Verdade. E quando você começa a trabalhar e fazer acontecer, você vê quantas pessoas te procuram e querem saber como funciona e querem participar. E é surpreendente perceber isso. E eu só fui perceber a partir do momento que eu levantei do meu sofá e fui fazer alguma coisa e me transformei enquanto pessoa. Que bonito, né? A importância aí de um bom exemplo. E você, Rosa? É, a nossa ONG, ela surgiu com uma ideia. Na realidade, eu... A minha mãe sempre foi educadora lá em Santa Luzia e ela deu aula até 80 anos de idade. Daqui aí, e aí ela me perguntou como é que a gente vai fazer para dar aula? Eu falei, eu vou dar aula no seu lugar. Muito bem. Depois do falecimento dela, em 2010, eu sempre quis trazer uma escola, mas educar aquelas pessoas que tinham venda nos olhos. Quando eu falo venda nos olhos, aquelas pessoas maiores de 50 anos que não sabiam ler e escrever. Então, a primeira ideia foi isso. E eu vi isso... Tirar a venda dessas pessoas. Tirar a venda. É dar o direito à cidadania para essas pessoas. Aí eu fui em Alter do Chão, no Pará, e eu fiquei encantada. Eu fui sozinha, eu estava num momento assim, logo do falecimento dela, e aí eu fui em Alter do Chão e vi aquelas comunidades ribeirinhas e vi uma escola flutuante. Eu fiquei assim, apaixonada com a escola flutuante. E me chamou muita atenção uma senhora que virou e falou, olha, o maior sonho é ter um banheiro. Como assim ter um banheiro? Porque ela morava num barco, de um lado ela fazia as necessidades dela e do outro lado ela tinha que pegar a água do rio. Depois, aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça, depois eu fui fazer uma viagem também para fora, fui à África e vi em Marrakech comunidades de mulheres assim. E eu fiquei, eu estava com um amigo meu, eu falei, nossa, vou levar isso para Santa Luzia. Aí chamei um grupo de amigos, aqui em Minas Gerais? É, aqui em Santa Luzia, Minas Gerais. E eu chamei... É o fim de BH? É, 20 quilômetros, eu chamei um grupo, logo que eu voltei, eu chamei um grupo de pessoas e falei, olha, gente, a gente precisa fazer algo pela nossa cidade. A nossa cidade não sai da parte de polícia. E aí, logo, de imediato, esses meus amigos, eles foram, aí nós começamos a procurar um lugar. Então, no primeiro momento, era tirar, é igual o nome da nossa cidade, Santa Luzia, tirar a vinda daqueles que não tinham como ler. E aí, eu comecei alfabetizando. Eu sou advogada, também sou professora, sou formada em história, e fui dar aulas para essas senhoras, de 70 anos, 75, e elas me contam as histórias delas. Então, eu gosto muito de histórias. Então, quando eu comecei a dar aula, e que eu vi que a história, era a história, a mesma história minha. Então, hoje, na ONG, nós temos a nossa sede, nós estamos numa comunidade quilombola, onde, por exemplo, meu sobrinho, de 13 anos, dá aula de inglês. Nós temos 55 voluntários, nós atendemos a quase 300 pessoas, e agora, na enchente, que nós tivemos lá, nós atendemos mais de mil pessoas, e a gente mesmo é que faz a comida, nós é que fazemos a comida, nós é que vamos, e nós... E é muito bacana, porque quando a gente comunga com as mesmas ideias, nós não precisamos de poder público. E as pessoas não entendem isso, que o poder público não é uma necessidade básica para você querer ajudar. Nós não temos um real de poder público. Nada, 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 nada. E nós fazemos. Então, eu penso que uma comunidade, que uma sociedade organizada, ela não precisa de governo para fazer algo. Basta você sair da sua zona de conforto. Eu vou sair de madrugada, estar lá dando... Voluntariar a decoração, né? É cada um de nós, né? É isso, cada um de nós. Por isso que não tem fronteira, né? Por isso que não tem fronteira. Porque somos nós, enquanto cidadãos. Então, assim, teve esse problema da enchente? Teve. Mas qual a nossa participação nessas enchentes? Jugar lixo? Saco plástico? Sabe? Isso é muito importante. a gente debater sobre isso também. E às vezes a gente escuta muito assim, ah, mas eu não vou mudar o mundo. Ah, muda sim. Eu falo, muda. Eu acredito que a gente muda o mundo. Muda sim. A gente não muda, mas a gente faz um pouquinho melhor. Se cada um mudar o mundo do que está do seu lado... Inspirar quem está do seu lado, a gente muda. Ele já faz a diferença. Ele vira um lugar melhor. Gente, tem muita história para a gente contar. Temos imagens dos projetos também, de cada uma delas, para mostrar. E também no próximo bloco, eu vou começar a experimentar essas delícias aqui que o Daniel trouxe, né, Daniel? Com certeza. O que você destaca aí para a gente? Eu destaco a moqueca nossa, a capixaba, né? Que é o carro-chefe. Levanta um pouquinho aqui para a câmera mostrar. Essa moqueca está mais sequinha. A moqueca capixaba é o carro-chefe, então? É onde eu trabalho, sim. A gente falou aí da questão das chuvas, né? O Espírito Santo também foi muito afetado. Foi muito afetado. Vocês também sofreram consequências aí dessa questão? Sobre transporte de produtos, essas coisas, não. Essa aí a gente ficou tranquilo. Mas eu acho que... Acho que é ruim para todo mundo, né? Exatamente. Inclusive, vocês três estão super de parabéns, viu? Porque eu estava escutando as histórias delas aqui. A gente fica até um pouco emocionado. Porque quando teve enchente, eu estava lá em Jabuticatubus. Eu fiquei ilhado. Eu não conseguia vir, não conseguia voltar, não conseguia fazer nada. Pertinho de Santa Luzia, né? É, e eu fiquei lá ilhado. Eu estava... E aí você se sentiu numa situação realmente ali... Eu nunca tinha sentido isso, né? De vulnerabilidade. Isso, com certeza. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Esse poder de eu não conseguir nem ir para a minha casa nem conseguir ir para o destino onde é que eu estou querendo ir. Então você fica naquela... E quem que sofre com isso todo ano? E quem te ajudou? Eu consegui um caminho alternativo. Mas por estrada e terra. Mas passou aperto, né? Passei aperto. Porque era uma viagem que ia durar duas horas e durou doze horas. É, não é fácil aí para ninguém. E por falar em aperto e o peixe aí durante esse período da quaresma tem um aumento. Tem um aumento. Justamente pelo... Já está tendo um aumento, né? Pelo aumento da... Da procura, né? Da procura, então os preços também sobem. Eleva um pouquinho. E aí, como é que vocês lidam com isso? A gente guarda estoque, né? Então a gente tem que já antecipar o problema. Tem que se preparar o ano inteiro aí. Mas o final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro e março sempre já está... O preço já sempre eleva um pouco. E vocês têm como trocar o tipo de peixe que vão servir, que vão trabalhar no restaurante de acordo aí justamente com essa oferta? Sim. A gente troca bastante. Dependendo da consistência do peixe, a gente consegue trocar. Porque se for um peixe mais... Com a carne mais molinha, vamos dizer assim, né? Mais fácil de dizer. Fica mais fácil de fazer o cozimento. Igual esse peixe aqui. Isso aqui é uma pescada amarela. É um peixe mais consistente. Vamos levantar de novo para mostrar? Nós também trabalhamos com badejo, com robalo e que são carnes mais consistentes. São peixes de água salgada, né? Gente, o cheirinho está uma coisa assim deliciosa. Pena que o pessoal de casa não pode sentir. Mas estão lindos os pratos, né? Até porque a gente também come com os olhos. Sim. E no próximo bloco já quero começar a experimentar aqui um pouquinho de cada prato desses. A gente faz então um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre fraternidade e também solidariedade. E a Camila é uma das idealizadoras de um projeto super solidário que é Um Olhar para a Rua. Camila, você estava me contando que vocês hoje já tem 150 voluntários. Mas cada um, imagina, tem a sua vida, a sua profissão, a sua família. Como é que é a rotina de vocês aí nesse trabalho? Normalmente as ações que são feitas com os moradores são feitas na madrugada. Porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Mas a cada 15 dias a gente se reúne e passa a madrugada levando alimento, um pouquinho do nosso tempo. Durante a semana? Durante a semana. Normalmente as quintas-feiras. E isso a cada 15 dias. De que horas a que horas? 11 da noite, 3, 4, 5 da manhã. Para trabalhar no dia seguinte? Já trabalhei virada. De chegar em casa às 6, tomar banho e trabalhar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Não é fácil, mas a gente volta tão grato que parece que foi uma noite bem mais dormida. Isso te reenergiza, né? De outras formas. E a gente tem algumas ações que acontecem aos finais de semana. Normalmente aos domingos com um outro projeto que a gente vai para comunidades e faz com eles uma rua de lazer. O pessoal leva médico, doação de roupa, de alimento, brinquedos e a gente fornece um lanche para a comunidade. É uma forma de aproximar e saber um pouco mais a história do pessoal. Esse projeto acontece todos os meses? A cada 3 ou 4 meses. Entendi. É mais difícil a gente entrar nas comunidades para fazer esse tipo de ação. Enquanto um olhar para a rua é de 15 em 15 dias, né? De 15 em 15 dias. E é importante a gente dizer que não é porque o trabalho é voluntário que não exista um compromisso. A pessoa que se coloca ali para fazer esse tipo de trabalho ela tem que saber que isso tem que ter uma continuidade. Como é que vocês trabalham essa questão do compromisso? É muito coração mesmo. Tem gente que vai uma, duas vezes e não volta mais. Tem gente que quer participar e não consegue ir nenhuma vez e tem gente que está aí com a gente desde que começou. É muito coração porque trabalho voluntário as meninas que fazem também é difícil. Não adianta. Nem sempre as pessoas levam tão a sério quanto outros compromissos. E vocês também não querem ficar no papel de ficar cobrando. Não tem como. Né? Porque se você não fizer isso tem que vir de uma forma como você bem diz. Se você não fizer de coração de dentro porque você realmente está empenhado naquilo você está fazendo em vão. Você ir para poder doar um alimento mas não levar nada do que você fez você não conseguir absorver nada. Não pode ir por obrigação. Não. Outra questão é muito comum imagino que também deva ser uma dificuldade para vocês aí em relação ao voluntariado é a falta de tempo. Todo mundo hoje correndo muito com filhos com horários com outros compromissos a falta de tempo também não pode ser uma desculpa no caso do trabalho voluntário. Né Cláudia? Imagino você médica que deve ter uma rotina puxada como é que você consegue se organizar? É com vontade. Eu acho que a palavra é essa quando você se envolve deseja se identifica você cria um compromisso que é seu é pessoal então hoje a fraternidade faz parte da minha vida eu não recebo dinheiro para fazer isso mas eu recebo uma coisa que é muito mais valiosa que dinheiro então cada vez que eu vejo um sorriso de uma família cada vez que eu vejo que eu estou levando carinho e que eu recebo de volta gratidão e muitas vezes a gente está em situações a gente quando é voluntário a gente tem um quê um pouco de prepotência ainda mais a classe médica achar que você sei lá é especial é melhor do que os outros me perdoem os colegas mas a classe médica tem muito disso então a gente vai às vezes para lugares distantes tentando levar saúde levar medicamento levar tratamento e muitas vezes a situação daquele local é tão precária que o que a gente consegue ofertar ali naquele momento não é o que a pessoa precisa e é tão duro você ter que dizer isso para a pessoa dizer para ela olha eu não tenho medicamento eu não tenho o exame que você precisa eu não posso fazer aqui a cirurgia que ia te curar isso dói no nosso coração mas é interessante que muitas vezes o que eles precisam é de carinho e escuta e quantas vezes a gente não está ali e pelo simples fato de estar dando a eles atenção enxergando aquele irmão como um ser humano eles saem dali gratos e muitas vezes curados na alma com uma gratidão muito maior do que se você conseguisse ali fazer uma cirurgia levar um exame ou um medicamento e isso gera comprometimento então as pessoas que realmente começam a se envolver e que sentem eu acho que formam esse compromisso na alma agora uma ideia também que existe em relação a organização fraternidade sem fronteiras é que esse trabalho é feito somente fora do Brasil na África então muita gente pensa o meu país tem tanta desigualdade social tem tanta gente precisando eu prefiro ajudar aqui dentro vocês tem esse braço também na verdade temos a organização tem 10 anos fez 10 anos este ano é uma organização humanitária que começou realmente pequenininha do desejo do nosso fundador que é o Wagner Moura de levar alguma coisa era um desejo pessoal dele um sentimento de compromisso com a África por toda a história de escravidão e de exploração do continente ele tinha isso nele botou uma mochila nas costas e foi pra lá com o dinheiro que ele tinha conseguido juntar sem saber exatamente o que ele ia fazer e ali ele encontrou já um grupinho de crianças que estava sendo desamparada naquele momento havia uma organização religiosa que estava cuidando deles mas não ia poder continuar o trabalho e ele decidiu é aqui e foi na cara e na coragem voltou pro Brasil e pensou preciso sustentar essas crianças eram poucas crianças não mais que 60 crianças e foi conversando com um amigo aqui outro ali e as pessoas se dispuseram a ajudar então vamos doar cada um doa 50 reais e de repente ele viu que ele já tinha 60 crianças apadrinhadas e as necessidades eram muitas e aí de 60 crianças nós fomos pulando pulando aquilo foi crescendo eu me lembro que a primeira vez que eu estive na África em final de 2015 começo de 2016 a gente tinha pouco mais de 2 mil crianças assistidas e cada criança que entrava no projeto era uma alegria assim a gente vibrava recebia notícia vibrava porque quando a gente está lá fazendo esse trabalho a gente divulga é importante divulgar em rede social e a organização já foi muito criticada por isso porque tem pessoas que defendem que você não deve divulgar o bem a caridade você faça em divulgar mas gente se a gente não divulga é o que eu falo o bem é muito silencioso e não pode ser a gente tem que gritar para os quatro ventos o que está fazendo porque as pessoas querem ajudar e às vezes elas não sabem como o Daniel falou uma coisa super interessante aqui no primeiro bloco ele disse assim parabéns para vocês como se o que a gente fizesse fosse uma coisa extraordinária que requer esforço que não é qualquer pessoa que vai fazer que precisa ser santo ou especial para fazer isso e não são pessoas comuns que trabalham todos os dias que tem filho que ralam que precisa pagar a conta mas que decidiu sair do sofá e fazer o que está ao alcance eu posso ir para a África que ótimo eu sou uma privilegiada eu vou eu pago para ir com o maior carinho levar a medicina para aquele pessoal que não tem assistência mas você não pode ir você quer ajudar no Brasil tem inúmeros projetos aqui também vamos ajudar aqui em Belo Horizonte mesmo em Minas Gerais a gente acabou de inaugurar agora um centro para acompanhamento das crianças com microcefalia por Zika vírus olha só que bacana e a fraternidade tem vários braços de trabalho no Brasil acolhimento de refugiados venezuelanos então nós estimulamos essas famílias a serem interiorizadas reinseridas na comunidade em Campo Grande tem um trabalho maravilhoso de acolhimento das pessoas que são dependentes de drogas de álcool é um trabalho lindo que é desenvolvido lá pelo pastor Milton para quem quer ajudar tem muitas oportunidades gente precisando é que não falta a Rosa está ajudando aqui pertinho em Santa Luzia e lembrando que a ONG Solidariedade tem muito a ver com fraternidade né Rosa o nosso lema na realidade qual que é a diferença é solidariedade todos juntos sempre ou não tem diferença aí é eu acho que é uma mistura né eu não vejo muita diferença mas eu eu queria pontuar uma situação que aconteceu comigo na ONG dando aula aliás vários eu poderia dar vários casos aqui porque nós temos 17 projetos lá na ONG e nós temos por exemplo o Karate para a gente mandar esses meninos para Brasília eles são campeões brasileiros sabe então o que aconteceu foi uma peleja porque vamos fazer uma feijoada vamos fazer aí a gente sai um faz uma coisa outro faz outro outro faz outro é cada um dando um pouco a gente reúne na casa do Bruno que é um amigo nosso que é lá é professor nosso está até aqui conosco aí ele frita as coisas a gente leva aquilo para outro lugar é assim que funciona mas quando você falou Cláudia de dos refugiados e essas coisas lá em Santa Luzia nós temos também sabe e uma aluna de mais ou menos 43 anos ela me disse o seguinte eu estava dando aula estava dando a alfabetização porque ela ia fazer a prova de primeira a quinta série porque ela não sabia ler pouco sabia escrever ela virou para mim e falou assim Rosa por que que eu que sou brasileira não consigo emprego mas quem está vindo lá de não sei de onde está conseguindo aí você para para pensar e qual resposta que você vai dar porque é um problema sério que as pessoas não questionam não levantam os refugiados eles têm o direito são pessoas humanas precisam de carinho mas nós também temos os nossos necessitados e naquele momento eu parei a aula e pensei cinco minutos porque a gente estava numa ONG fraterna numa ONG que o nome é solidariedade e que uma pessoa que não tinha emprego e quatro filhos para criar e quatro filhos que vivem numa casa com três cômodos um banheiro fora de casa e desempregada né então como levar isso para aquelas pessoas como você virar para uma pessoa que perde tudo na enchente e as pessoas viravam assim fala com eles para sair de lá mas eles têm uma história ali eles têm a vida eles têm uma identidade naquele lugar uma memória aí você vira para uma pessoa que não tem nada e fala assim sai daí porque sabe é muito difícil então como que nós fizemos por exemplo esse momento desde o dia nove nós temos os grupos né todos nós somos voluntários nós não recebemos um real a gente é é tenta mostrar para as pessoas quanto elas são importantes dentro de uma sociedade tão sofrida como que doar por exemplo uma garrafa de água é importante então por exemplo nesse momento no dia nove que foi o pior dia da enchente onze horas da noite nós estávamos levando uma sopa que era nove de fevereiro nove de fevereiro que foi o pior o dia que alagou Santa Luzia ficou de baixo e a gente estava de carro o meu carro é um carro mais pesado com as coisas o Bruno estava no carro dele também de repente passou num buraco um chocolate quente voa para tudo quanto é lado e a sopa mas estava e aí nós chegamos lá e meu irmão ligava sai porque o rio está subindo sai mas como que você sai de um lugar aonde você vê tanto sofrimento e pessoas com fome o dia todo e que você chega parece que passou um tsunami tudo perdido aquilo é dor por isso que eu hoje eu vejo não sei se vocês pensam dessa forma existem dois tipos de dores para quem passa por qualquer tipo de luto porque é o momento de luto que nós estamos vivendo uma dor do coração e uma dor da alma a dor do coração é aquela dor que você pode levar a comida o agasalho o abrigo e ali você resolve material para ter é dor do coração porque eu estou do lado de uma médica e o coração é músculo você sanou o problema ali pronto mas a dor da alma ela é muito mais profunda ela é muito mais profunda porque você mexe com a essência da pessoa e aí teve uma ela até ela é nossa secretária lá em casa ela falou comigo assim rosa será que vocês poderiam ir lá para conversar conosco eu estava saindo para ir trabalhar eu falei não agora vou ter que ficar aqui um pouco com ela para ver o que é isso eu falei por que Marina Inês ela falou olha as pessoas perderam as coisas a gente queria conversar as pessoas precisam entender porque que nós não podemos sair daqui por que? porque nós construímos a nossa casa ali é a dor da alma sabe por que que é a dor da alma? porque não é a dor do apego ali é a identidade deles então do lado tinha ela que tinha a casa de dois andares ela levou tudo para cima então não perdeu mas do lado a mãe perdeu tudo o filho que tem um filho de um ano perdeu tudo e a sogra ainda caiu ainda quebrou o braço nossa é muita história realmente é uma coisa é a dor da alma então essas pessoas elas precisam disso aí a gente levar o abrigo o calor da nossa alma para eles esse é o trabalho mais importante é isso aí a gente ainda tem muita história para contar estou até emocionado aqui com as histórias de vocês e que a gente possa colaborar de alguma forma Daniel com quem estiver nos assistindo você também faz algum trabalho voluntário ou já pensou em fazer? eu já fiz quando eu tinha aquela época tinha amigo da escola eu tinha eu tinha uma idade mais avançada eu ia nas escolas lá brincava com os meninos ensinava algumas coisinhas e hoje em dia eu faço parte da ONG mas é de animais né que fica lá perto do Caissara tentando eu só ajudo lá não tenho não tenho a presença de ficar indo lá até porque meu tempo é muito corrido mas de vez em quando a gente teve um enchente lá inclusive que alagou a ONG toda matou alguns animais lá eu juntei uns três que estavam na rua quem quer ajudar? me enfiei todo mundo dentro do carro fomos lá limpar uma ONG é isso aí a gente tem que agradecer todos os dias quem tem um prato de comida quentinho na mesa você lá no seu restaurante porque quando a gente escuta histórias como essa a gente se sente realmente privilegiado então vamos aqui provar o primeiro prato agradecendo a quaresma um período de infecção eu trouxe dois de cada para poder já sanar o problema então vamos lá nós temos aqui o primeiro aqui que é a gente coloca como se fosse um aperitivo eu tenho aqui um peixe branco eu coloquei uma tilápia e fiz um molho branco esse molho branco vão mostrar gente? ele está com ele é cebola ralada para dar mais água vai manteiga vinho branco creme de leite fresco e parmesão olha que delícia e é um tiragosto então uma entradinha posso experimentar? fique à vontade vamos lá então qual que é o peixe? esse aí eu peguei uma tilápia uma tilápia essa tilápia vai estar mais comum aqui para a gente conseguir nossa muito suave muito suave uma delícia e a tilápia é mais cara como é que está o mercado? a tilápia está um preço bom hoje em dia é um peixe mais acessível delicioso gente a gente pegar um peixe de água salgada já é mais complicado agora um peixe que é feito em criatório então ele fica mais barato sai mais em conta e já para a muqueca vocês usam? eu uso a pescada amarela ou badejo ou roubalo que é um peixe que tem uma carne mais consistente e eu sei que a muqueca é capixaba mas tem algum toque mineiro? o peixe é baiano é muqueca capixaba mas o tempero é mineiro ah gostei vou mostrar é esse aqui esse aqui esse aqui é a muqueca esse é outro então vou mostrar a muqueca eu viro ali para a câmera só para o pessoal de casa sentir um pouquinho aí esse prato aqui ele deu uma ressecadinha da beleza do prato isso porque essa própria panela de barro ela que está no fogo ela vai até a sua mesa ela chega borbulhando ela chega a 200 graus da sua mesa estamos no ar condicionado aqui a gente não pode acender o fogo aqui por causa dos alarmes de incêndio mas vai chegar borbulhando aí vai chegar borbulhando na sua mesa de preferência e o que leva o molho? o molho nosso é a base só a de sal vai urucum e você cozinha o peixe um pouquinho tomate, cebola cheiro verde e salpica com cebolinha para poder só finalizar e decorar delícia e uma ótima opção para os vegetarianos para quem quer realmente aí fazer essa quaresma de reflexão a gente tem a muqueca vegana lá também evitar a carne vermelha e também está valendo para o ano todo para os amantes do peixe e dos bons pratos a gente faz mais um rápido intervalo não saia daí é rapidinho mesmo Brasil do geral está de volta e hoje quarta-feira de cinzas é lançamento da campanha da fraternidade todo ano a igreja católica lança o seu lema e a sua campanha vamos ver então saber um pouco mais sobre a campanha desse ano com o depoimento que a gente recebeu do Dom Valmor amado irmão amada irmã saúde e paz saúde e paz com muito apreço grande amizade e sobretudo no convite para abrirmos-nos ao compromisso com a vida como dom neste singular momento em que iniciamos a quaresma apresentamos a nossa importante campanha da fraternidade especial oportunidade para um convite vencer a indiferença com o próximo sobretudo para com os pobres e sofredores e assumir o sentimento do bom samaritano que se compadece do irmão e da irmã que está na família na comunidade na sociedade no planeta a nossa casa comum só lembrando gente que a fraternidade extrapola e qualquer religião vale para qualquer momento da nossa vida inclusive imagino que vocês cada uma tem a sua religião e tenham parceiros de trabalho de voluntariado que inclusive são ateus que não tem nenhuma religião sim na fraternidade sem fronteiras o nome já diz sem fronteiras também religiosas então nós temos pessoas de várias religiões e pessoas até que praticam bem como sua religião Mário Tereza já falava é muito bonito são mais valiosas as mãos que fazem do que os lábios que oram e existe uma frase também muito linda que eu acho que resume isso que é a sua religião é o que você faz quando acaba o sermão o fazer é muito mais importante do que não é só ir à missa ou ir a uma reunião espírita a um culto evangélico é o que você faz a partir disso ao longo da semana mesmo que você não tenha nenhuma religião não reze cada um fazendo aí o que acredita de acordo com a sua consciência e lembrando também Rosa que essa sazonalidade que as campanhas normalmente tem não existem no caso de vocês é todo dia a dia de praticar solidariedade pode realmente na nossa ONG a gente o lema todos juntos sempre é porque lá nós não não falamos em religião cada um tem o seu segmento cada um tem o seu pensamento isso é extremamente respeitado até porque a nossa comunidade onde a ONG está é uma comunidade diversificada sabe e nós estamos num prédio cedido pela Mitra mas eu não posso de forma alguma impor impor eu acho que o Deus é o único o Deus é essa questão fraterna de amor de união e eu vejo isso a gente não pode estabelecer barreiras quando nós colocamos qualquer tipo de barreira que seja não só na religião mas qualquer tipo a gente ali a gente já não comunga mais a nossa questão de fazer esse amor ao próximo de querer o amor para a gente porque se eu falo e aquilo volta para mim de uma intensidade tão grande que a gente não tem dimensão agora o poder da oração ela é muito importante e isso assim em qualquer religião eu vejo porque nos meus piores momentos nesses momentos que nós tivemos com as chuvas ou quando mesmo quando nós iniciamos nós nunca deixamos de agradecer nós iniciamos um trabalho com uma oração que qualquer pessoa faz e terminamos também é a gratidão ao outro ao próximo e ao universo também a Camila estava me contando aqui que ela não tem nenhuma religião específica hoje sim mas que gosta justamente de aproveitar o melhor de cada ensinamento é Deus porque cada um tem a sua religião e eu acho que para a gente fazer o que a gente faz a gente tem que ter fé união e respeito e estar aberto para estar todas as religiões juntas e essa questão da sazonalidade também é muito importante porque pessoa em situação de rua existe o ano inteiro então não é só no Natal não é só na quarta-feira de cinzas na quaresma em algum momento da situação da chuva que a gente deve se mobilizar para ajudar o próximo né Camila o trabalho de vocês não para não tem como dia após dia aquelas pessoas vão estar no mesmo local às vezes mais do que a gente passa num dia no dia seguinte tem mais gente são pessoas que vêm do interior para procurar vida são pessoas nem todo mundo ali tem um preconceito muito grande nem todo mundo usa droga nem todo mundo faz algum tipo de uso de alguma substância muita gente está ali por problemas por família ninguém é criminoso não não é criminoso a grande maioria não a grande maioria só precisa de ajuda só precisa de ajuda e a gente acaba tendo esse preconceito muito grande com aquele pessoal e eles vão estar ali até que alguém venha e estenda a mão para eles saírem dali e não é simplesmente levar para um abrigo também né ainda tem aquela ideia a pessoa está na rua porque quer porque tem abrigo tem outras a realidade dos abrigos é muito diferente do que a gente imagina a maioria dos moradores preferem a rua aos abrigos eles são roubados eles sofrem abuso eles sofrem agressão discriminação muito abrigo não é seguro infelizmente quando você fala assim há pouco tempo eu li uma reportagem que me revoltou muito dois dias após uma ação onde estava muito frio na ocasião nós levamos muitos cobertores e agasalhos a prefeitura mandou recolher tudo que esse pessoal tinha nas ruas e queimou e aí na reportagem falava que o pessoal tem que procurar um abrigo só que tem gente que entra lá e não sai nem vivo ou seja essa questão aí é polêmica da prefeitura né tem abrigos que sim são referência mas esse ouvir o outro o problema é que por eles a gente conhece uma realidade que é diferente da realidade que a gente vê né do que é passada e só eles que passaram por isso sabem Daniel tem alguma religião mesmo assim da Camila de acreditar realmente no trabalho solidário e fraterno eu acredito em Deus acho que pra mim é o que importa essa frase que você falou já resume independente independente de qualquer coisa e na opinião de vocês o brasileiro é solidário ser brasileiro é ser fraterno muito olha o brasileiro eu só queria fazer uma colocação quando você falou do abrigo porque a gente faz um trabalho em abrigos né e como advogada na área de família eu frequento abrigos de crianças que são maravilhosos inclusive tem um em contagem um em contagem que nós tivemos eu esqueci o nome agora do abrigo ele é maravilhoso então mas o abrigo de rua a gente está falando de abrigo de rua para abrigar esses moradores de rua é que tem essa diferença sabe é porque o morador de rua ele é diferenciado e ele sofre um preconceito muito grande ele é discriminado infelizmente é a discriminação e não os outros abrigos é só pra gente fazer sim é importante um parâmetro assim porque os abrigos eles são muito muito importantes na vida de muitas crianças e de adolescentes e de mulheres que sofrem agressões agora o abrigo de rua é que a gente vê isso porque é parece que as pessoas acham que eles são coisas sim são coisas é como se fosse uma escolha deles estarem ali estarem ali é eles perdem até o nome né muitas vezes agora o brasileiro ele é maravilhoso ele é maravilhoso e Cláudia a gente falou da questão do brasileiro ser solidário você que viaja e o mundo já esteve em outros países com esse trabalho de fraternidade é diferente a situação que você encontrou nesses países o que você tem aprendido o brasileiro definitivamente é muito solidário e a gente vê isso quando o trabalho de um vai contagiando outros e como eu disse pra vocês no outro bloco a gente começou com 60 crianças hoje são mais de 15 mil assistidos e a gente pensa nossa é muito não é muito pouco porque são 900 milhões de pessoas passando fome no mundo então que são 15 mil perto desse universo e quanto mais pessoas vêm mais a gente pode ajudar e hoje a gente tem no Brasil 18 mil padrinhos que contribuem aí com valores a partir de 50 reais por mês apadrinhando alguns projetos e temos polos da fraternidade que foram criados por brasileiros e que estão acontecendo em diversos países em Londres nos Estados Unidos na Suíça em Portugal então a coisa vai acontecendo e o Brasil vai tomando frente e levando essa solidariedade além das nossas fronteiras aqui geográficas e Dom Valmor no depoimento que ele mandou pra gente aponta também a questão da sustentabilidade ambiental do valor que a gente deve dar pra terra e essa questão de sustentabilidade imagino que deva ser fundamental no trabalho de vocês tanto o ambiental quanto a sustentabilidade do negócio de fazer acontecer de fazer valer ali todo esse esforço de poder ser colocado em prática pra fraternidade sem fronteiras isso é muito importante inclusive quando a gente fala do projeto é importante dizer que não é um projeto assistencialista às vezes a gente dizendo parece assim ah, estão levando comida estão levando educação na verdade não é isso é uma coisa muito mais ampla de transformar essa comunidade então hoje que a gente está fazendo 10 anos por exemplo a gente tem as primeiras crianças que entraram no projeto que antes não conseguiam nem ir à escola porque não tinham comida hoje ingressaram na universidade que bacana então nós já temos um estudando biologia temos o Luiz fazendo administração pública aí quando eu olho pra isso eu penso gente imagina o potencial desse trabalho como é exponencial ao longo dos anos e como ele vai poder transformar a longo prazo a questão das políticas locais também que são um grave problema e às vezes as pessoas usam essas políticas as dificuldades internas a corrupção daquele país pra justificar não, não vou ajudar na África o problema é do governo o problema é da corrupção mas a gente pode ajudar a transformar inclusive esse cenário de corrupção esse cenário em que a política é maléfica transformando as comunidades formando pessoas que possam reproduzir aquilo e você imagina o potencial desses jovens hoje já são quatro universitários a gente tem muito orgulho disso não é só dar o peixe é ensinar a pescar né Rosa é isso mesmo vocês tem vários cursos nós temos na ONG nós temos 17 cursos agora sabe o que que tem me dado assim uma alegria imensa adolescentes a quantidade de adolescentes hoje na ONG ajudando que ligam olha eu quero fazer isso aí olha eu quero fazer isso a gente acha que a nossa juventude está muito individualista ou ali é nada nem todo mundo nem todos estão nem todos estão mais solidários e eles estão extremamente solidários nós tivemos isso agora em todos os nossos projetos nós temos professores eu posso falar pelo meu sobrinho de 13 anos Matheus ele dá todo sábado ele dá aula na comunidade quilombola de pinhões ele ele prepara a aula dele de inglês ele é assim e fora isso os filhos dos professores que vão para lá então nós temos assim a nossa vice presidente o filho dela faz biologia da aula da nossa ONG então assim isso tudo retrata um novo Brasil que alegria saber que a partir da sementinha de cada um de vocês de exemplo como de vocês ONG dá certo de escolas de ONG de família que empenham nessa causa para criar essa consciência na garotada na juventude que está chegando pode fazer a diferença eu vejo pelos meus filhos que desde pequeno convivendo e vendo o que a gente faz hoje assim eu tenho muito orgulho das crianças exemplo é a melhor forma de educação e eles passam isso para frente na fraternidade tem uma coisa muito interessante acontecendo agora que por demanda mesmo dos pais voluntários foi criada uma caravana para a família então todo janeiro as famílias têm a oportunidade de ir até o projeto com seus filhos para que eles possam vivenciar isso de perto e não apenas vivenciar vendo os pais fazerem é porque é o que a gente pode plantar neles é o que a gente pode ensinar quando eu me lembro da minha filha foi lá a primeira vez com 10 anos e no dia de ir embora ela olhava para mim e chorava copiosamente porque ela não queria ir embora dali uma menina que tem tudo ela foi tocada da forma dela ela foi tocada e ali ela estava de frente com o que é essencial e a gente sente isso porque você vai para um lugar desses você não tem banho direito você não tem alimentação direito você não tem uma cama confortável você tem um monte de inseto te picando um calor insuportável mas você está ali totalmente feliz e a sensação é de posso ficar aqui meses e meses sem me incomodar porque as coisas que eu tenho lá não me fazem falta olha só é o estar com outro é bonito partilhar é com essa mensagem então que eu queria encerrar o programa de hoje que fraternidade e solidariedade também alimentam parabéns pela iniciativa de vocês obrigada pela presença pelo exemplo que vocês estão dando aqui para a gente hoje que a gente possa ter plantado essa sementinha aí no coração de cada um que estiver nos assistindo e eu não posso encerrar sem vincar como combinado provar a muqueca do Daniel né Daniel posso nessa aqui de coco essa aqui pode umas duas essa aqui é um prato com curry e leite de coco ai adoro curry vamos experimentar olha só que delícia uma ótima opção ai para a quaresma que peixes podem ser usados vamos lembrar ai para quem gostou para esse prato nós vamos tilápia para aquele com molho branco também agora esse prato da muqueca para como a panela vai muito quente é bom usar um peixe com consistência maior maravilhoso e esse molho leva esse molho leva tomate fresco coentro leite de coco tempero alho e sal e só delicioso gente já estou com o almoço aqui garantido muito obrigada também pela presença volte sempre obrigada a você de casa pela companhia um grande beijo para todos amanhã estamos de volta falando ai sobre negócios que surgiram no carnaval e prosperaram ótimas ideias e ótimos exemplos também um grande beijo e até amanhã tchau 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 tchau